Pessoal, é o seguinte, estamos aqui na cozinha da Delícia. Que horas são, vó? O Gisele, quantas horas? Quantas horas? 10 para as 11. Ah, é o relógio? 10 para as 11, pessoal. E a gente pronto para almoçar. São 10h50 da manhã. Meu Deus. E ali está a Delícia. De comida. Delícia de comida. Não é não? Depois eu vou apetir dali para vocês, fazer a salada. Ah, é? Que delícia. Isso.